Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje nesta sexta-feira é dia de mais um vídeo para vocês, o último vídeo da semana e mais um dia de uma lista sensacional. Mas antes de eu falar qual será essa lista, vamos para o de sempre? Deixe o like galera, por favor, eu estou vendo que muitos de vocês estão assistindo o vídeo e não está dando like, às vezes o vídeo tem 100 visualizações e apenas 5 likes, então dê o like aí, não custa nada, é de graça, por favor. O like ajuda aqui muito o Cine Derek. Se inscreva também no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative todas as notificações do sininho, que é de segunda a sexta, sempre na parte da manhã. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, arroba Cine Derek, lá você saberá tudo sobre o cinema, série, artista e é claro, sobre o canal também. Feito tudo isso, hoje eu irei trazer para vocês os 7 melhores filmes do ator Kevin Bacon. Sim, quando falamos de Kevin Bacon, o que a gente pensa num prato com bacon e ovos e um suco de laranja natural? Ai, para um café da manhã maravilhoso. É isso que me faz pensar quando eu falo de Kevin Bacon. Bom, essa lista é uma lista de gosto pessoal meu, são os 7 filmes do ator que eu mais gosto e vai rolar para vocês logo após a vinheta do canal. E para começar essa lista com os melhores filmes de Kevin Bacon, eu trago para vocês ele de 1990. Eu estou falando do clássico, O Ataque dos Vermes Malditos, O filme mais passado no SBT, no cinema, em casa, é um filme nostálgico e temos Kevin Bacon que tem o seu melhor amigo, eles moram numa cidade no meio do deserto e logo eles desconfiam que algo está matando as pessoas da pequena cidade e logo eles descobrem que na terra há terríveis vermes que a qualquer movimento eles vêm, te atacam para devorar. Então Kevin Bacon se junta com esse seu amigo e mais um grupo de pessoas da cidade para tentar exterminar com esses terríveis vermes malditos e salvar a cidade, salvar os amigos. O filme é aquele famoso trash, aquele filme para você se divertir com os acontecimentos, com aqueles vermes gigantes atacando todo mundo. O primeiro filme é de longe o melhor de todos e Kevin Bacon tem o protagonismo todinho para ele junto com o personagem que está lado a lado dele ali para enfrentar esses vermes. Kevin Bacon nessa época ele ainda era mais novo, começando a fazer sucesso na carreira do cinema e é um filme bem divertido, é um filme que vai te divertir, vai fazer você dar risada. Temos Kevin Bacon num papel super legal, temos uma história bem desenvolvida ali, vermes bastante bem feitos pela época por ser de 1990. O filme até que foi bem feito ali, as criaturas e tudo. é um filme sensacional, temos Kevin Bacon, então tinha que estar aqui na lista. O segundo filme que eu vou indicar para vocês que eu acho sensacional com Kevin Bacon é ele de 2000, O Homem Sem Sombra. O Homem Sem Sombra é um suspense barra ficção científica sensacional. Um grupo de cientistas descobre uma forma de transformar as coisas em coisas invisíveis, até pessoas, só que eles precisam ali de uma pessoa para servir de teste para esse novo experimento, para ver se realmente vai funcionar e essa pessoa vai se tornar invisível. Então Kevin Bacon decide ser essa pessoa, ele decide ser o primeiro a testar e ver se consegue. E sim, a situação ali resolve certo, Kevin Bacon fica invisível, ele consegue ficar O Homem Sem Sombra. O problema é que ele usará toda essa arte manha, esse novo jeito de ser para o mal. Ele começará a matar todas as pessoas desse laboratório. Kevin Bacon, apesar de não ter aparecido muito como ele próprio, ficou mais invisível, ficou mais ali como O Homem Sem Sombra, ele entregou um papel sensacional, ao qual ele consegue te assustar ali nos momentos de tensões e assassinatos. Kevin Bacon mandou super bem nesse filme. É uma produção bem legal, para quem gosta de terror com ficção, científico, O Homem Sem Sombra é um prato essencial para você. Tem Kevin Bacon, então tinha que estar aqui na lista. O terceiro que eu vou indicar para vocês com o Kevin Bacon é ele de 1999, Ecos do Além. Ecos do Além conta a história de Kevin Bacon, que junto com a sua família, esposa e filhos, alugam uma casa nova, numa nova vizinhança, Uma vizinhança que parece a vizinhança perfeita. Todo mundo é ali amigo, todo mundo é conhecido, todo mundo trata bem um ao outro ali. Só que, a partir do momento que Kevin Bacon e sua família vão para essa nova casa, Kevin Bacon começa a ver a aparição de uma garota, de uma mulher, que foi assassinada no local. E ela quer que ele ajude ela a descobrir onde está o corpo. E a partir desse momento, Kevin Bacon entrará numa busca implacável para descobrir o que está acontecendo com ele. E tudo vai piorando com o decorrer da história. O filme tem um plot twist no final sensacional, que garanto que vai te impressionar. E vou falar para vocês, a atuação de Kevin Bacon nesse filme está simplesmente incrível. Você sente a angústia dele, você sente o medo, o desespero de descobrir o que está acontecendo, o porquê dessa menina querer a sua ajuda. Se você nunca assistiu Ecos do Além de 99, aproveita a indicação e assista. O quarto que eu vou indicar para vocês é ele de 2007, Sentença de Morte. Sentença de Morte, Kevin Bacon interpreta um pai que está voltando com seu filho de um jogo de beisebol. Ele para para abastecer o cal, quando um assaltante vai assaltar eles e acaba matando seu filho. Há algum tempo depois, sabendo que a justiça não irá fazer nada, que a justiça fechou o caso e não está nem aí para o assassinato do garoto, Kevin Bacon decide se vingar com as próprias mãos. E vou falar para vocês, Kevin Bacon como um pai vingador é sensacional. Ele fará de tudo para vingar a morte do seu filho das formas mais cruéis possíveis. Ele irá atrás do responsável, nem que para isso tenha que matar outras pessoas. A atuação de Kevin Bacon nesse filme também está esplêndida. O cara manda super bem como um pai vingativo. Se você nunca assistiu Sentença de Morte de 2007, aproveita a indicação e assista. O próximo que eu vou indicar para vocês é ele de 1994, um clássico absoluto. Eu estou falando de O Rio Selvagem. O Rio Selvagem é um filme sensacional. Uma família vai passar o final de semana nas cataratas para... Eu não sei qual é o nome do esporte, que você sobe num barco e pega as cachoeiras, as cataratas que estão por ali. Canoagem, acho que é alguma coisa assim que se fala. Então tá, essa família vai fazer isso e no meio do caminho encontra o personagem de Kevin Bacon, mais um amigo. Com o passar do tempo em que eles estão ali pegando as cataratas Rio abaixo, eles decidem ajudar Kevin Bacon, que não conhece muito bem o Rio. E conforme o filme vai se desenvolvendo, o personagem de Kevin Bacon na verdade é um terrível bandido que junto com seu amigo roubou uma grande fortuna e tá usando esta família para atravessar o Rio e conseguir escapar com o dinheiro. Mas tem o problema, Kevin Bacon transformará a vida dessa família num verdadeiro inferno. Galera, esse filme é sensacional. É um drama barra aventura, barra ação, ao qual Kevin Bacon entrega um papel sensacional como um cara mau. Ele fará de tudo para conseguir atravessar o Rio, nem que para isso tenha que matar algum membro desta família. Se você nunca assistiu o Rio Selvagem, aproveita a indicação e assista. O penúltimo da lista que eu vou indicar para vocês com Kevin Bacon é ele de 2015, A Viatura. A viatura, Kevin Bacon interpreta um policial e ele decide parar para comer e deixa sua viatura estacionada num local ali. É quando dois adolescentes, achando que a viatura está abandonada, eles roubam essa viatura. O problema é que ela pertence a Kevin Bacon e o problema é que Kevin Bacon é daqueles policiais que está louco da cabeça com aquele trabalho cotidiano, ele não aguenta mais aquele serviço, ele está ficando meio bitolado das ideias e passará a perseguir esses dois jovens numa perseguição de gato e rato. Kevin Bacon como policial maníaco ficou simplesmente sensacional. Ele vai perseguindo esses jovens até conseguir botar as mãos neles e não é só para recuperar o carro, não. Ele quer matar esses dois garotos. Se você nunca assistiu A Viatura de 2015, é um filme com Kevin Bacon sensacional que vale a pena ser assistido por vocês. E para encerrar essa lista, eu trago para vocês ele de 1987, Águas Perigosas. Nesse filme, Kevin Bacon interpreta um instrutor que vai pegar um grupo de jovens para caminhar pela natureza, aprender um pouco sobre sobrevivência. Só que ele tem um modo meio grosseiro de ser, meio de tratar os adolescentes mal, ter que fazer do jeito que ele quer. Ele acaba se tornando aí um personagem rude. Só que apesar, não só esse problema dele ser um pouco ruim, um pouco linha dura, acaba acontecendo um acidente. E esse acidente faz com que Kevin Bacon reveja seus conceitos e fará de tudo para tentar salvar esses adolescentes. Comparado aos outros filmes, esse é um pouco mais fraco, mas eles têm uma história até que bem desenvolvida. E do meio em diante, as cenas de sobrevivência e o Kevin Bacon mudando o seu jeito de agir, torna o filme bem legal e bom de se assistir. Se você nunca viu Águas Perigosas de 1987, aproveita a indicação e é com ele que eu encerro minha lista. Então galera do Cine Derek, esse foi o vídeo de hoje, o último da semana, agora só segunda-feira. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana e não se esqueçam, fique em casa. Se você se preocupa com a sua saúde, com a da sua família e não há necessidade de você sair para as ruas, fique na sua casa, assista um bom filme, maratone o canal Cine Derek, escolha um bom filme, desses que eu indico sempre para vocês, mas não saiam de casa. Evitem ao maço, pense em você, pense em sua família, pois essa doença está matando muito. Então, nada melhor do que se você não há necessidade de você ir para a rua, fique na sua casa sossegado, esqueça festas, esqueça essas coisas aí. Um dia tudo irá voltar ao normal, aí nós poderemos abusar à vontade. Valeu galera, beijão no coração e tchau.